pediu atendimento ainda no campo. O acidente vascular encefálico ou cerebral é quando a irrigação de sangue é interrompida por causa de um entupimento ou de um rompimento de um vaso sanguíneo do cérebro. Em fevereiro do ano passado, quando treinava o São Paulo, Ricardo Gomes sofreu uma ruptura bem pequena e nem precisou ser operado. Desta vez, a hemorragia foi maior e ele foi submetido a uma cirurgia para drenar o sangue e aliviar a pressão intracraniana. 80 mililitros de sangue foram retirados do tecido cerebral. Segundo o médico do Vasco, Dr. Clóvis Munhoz, Ricardo passou por uma série de exames depois do AVC que sofreu em 2010. E nenhum problema de pressão arterial foi diagnosticado. Nesta segunda-feira, foram divulgados dois boletins médicos. E a situação de Ricardo Gomes, depois da cirurgia, permanece estável. Mas ele é um paciente que ainda inspira muitos cuidados. O fato de ele estar estável, de ele não ter piorado, isso já foi um grande ganho para ele. E pelo menos até quarta-feira, Ricardo vai permanecer em coma induzido. Só depois é que os médicos poderão avaliar possíveis sequelas. Se por acaso houver alguma sequela pós-operatória imediata, não quer dizer que essa sequela não seja superada, não quer dizer que não seja possível com a fisioterapia haver uma...